E aí pessoal, vamos começar mais um vídeo agora, trajeto de volta, tá? Não, vamos ter que voltar lá para Paissandu agora Já ajeitei o que eu tinha que ajeitar aqui e voltar Ajeitar a câmera aqui e ver se tá gravando Agora pessoal, voltar agora para o trabalho Pessoal, a gente tá na Carcogal aqui ainda, tá? Vou pegar agora o contorno Para a gente voltar lá em Paissandu O cara com 147 aí na frente, será que é... Ixi, pelo jeito lá não é nada Vou juntar a câmera aqui E aqui a gente pega o... O contorno aqui Bora Partiu Partiu Paissandu agora, tá pessoal? Pelo marginal do contorno Partiu Armadi Perceção Que vai, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Valeu.